Fala galera, Jovem Vili Games na área, eu sou o Alemão e calma, já vamos assistir o vídeo do Encanador Chapado, nosso gordinho gostoso Aqui ó, Xbox One do PS4, o que você quer ganhar? Antes era 20 mil inscritos, agora são apenas 10 mil, 10 mil inscritos Clica aqui no card acima e se inscreva no nosso canal e vamos que vamos né, 10 mil inscritos e já era Bora assistir o vídeo do nosso gordinho, tchau, abraço, fui Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encanador Chapado E a gente tá aqui hoje pra jogar a pré-temporada e contratar na Master League do PS6 É isso aí pessoal, voltamos aqui pro Chapados FC no PS6 A gente tá agora na fase aí de pré-temporada, fase de contratação, fase que vocês mais gostam aí, geralmente de dar palpite aí nos comentários Mas, antes da gente ir pra essa parte legal, ver os pré-jogos lá contra o time máximo, contra a Barcelona, Real Madrid, Chelsea, time grande A gente vai enfrentar, vamos ver aqui o nosso uniforme pra essa temporada Tá aí pessoal, tá aí, vocês estão vendo aí na tela, é esse mesmo uniforme com patrocínio da Puma E tá aí cara, eu acho que ficou show de buela cara, espetacular Olha esses detalhes no ombro cara, esse detalhe nas costas ali, cara, sensacional patrocínio da Joinville Games ali E vamos que vamos né E é isso aí mano, é assim que ficou, tá aí os shorts, também shorts bem simples e tal, pode ver Bem de boinha, meião aqui também, bem de boa, nada demais Mas a camisa que é realmente o que interessa, ficou lindaça aí com as cores do nosso brasão Agora vocês acalmaram, que no outro não tinha muito bem as cores do brasão Esse tá, e cara, esse uniforme não fui eu que fiz, não fui eu criativo o suficiente pra fazer esse uniforme não Foi o Adriano Oliveira que mandou pra mim lá no Twitter Olha aí a imagem que ele fez cara, meu Deus do céu Sensacional cara, Adriano Oliveira, você é genial cara, tá lá Vamos lá, paguem pau pra esse cara no Twitter, mandem uma mensagem pra ele agradecendo Deixem aí nos comentários também, seus elogios, ficou espetacular E esse vai ser o nosso uniforme titular pra essa temporada Boa garoto Nós temos também aqui o segundo uniforme né pessoal, que daí eu fiz baseado no dele Eu só mudei as cores, botei ele como branco daí né Botei os detalhes ali em verde, que tinha ficado antes em branco Só dei uma mudada ali, nada demais Ficou mais ou menos parecido, é o mesmo estilo, pode ver o calção também Mudou pouca coisa Na verdade não mudou nada, só mudou as cores mesmo que eu botei E o meião a mesma coisa, na coisa do meião ele tem essas duas faixinhas aí Nosso amarelo meio cocô, amarelo meio dengue Amarelo meio febre amarela E temos também aqui o uniforme do goleiro, que eu dei uma copiadinha do Chelsea Do uniforme antigo do Chelsea, acho que o novo não tá assim Mas o uniforme antigo aí do Chelsea de goleiro Que eu achei bem bonito, amarelão aí com os detalhes em preto No calção, poucos detalhes aí em preto e tal Meião no mesmo estilão da gente, de boa E o segundo uniforme do goleiro, só mudei as cores mesmo Troquei o preto com o amarelo, não mudou porra nenhuma É o mesmo design aí do uniforme Show de bola, todos com o patrocínio da nossa querida Mas é isso aí, já vimos os uniformes Vamos agora direto pras partidas e pras negociações Estamos aqui direto pra primeira partida Pessoal, a gente vem jogar contra o Barcelona Não é pouca merda não A gente vai enfrentar aí Vitor Valdez, tá Esses jogos que vocês vão ver aí foram pré-gravados, tá pessoal Eu gravei antes de eu viajar ainda lá pra São Paulo Porque como é muito jogo Eu vou fazer esse estilo de vídeo aqui um pouco diferente, tá Eu vou comentar por cima Eu tive que deixar isso gravado aí, pré-gravado Senão não ia conseguir, não ia dar tempo de eu fazer esse vídeo Então eu espero que vocês entendam Os vídeos aqui de negociação, vai ter uns dois, três vídeos desse E vai ser assim, pré-gravado Mas vocês estão vendo aí, né Não tem, é, é, tem Messi, Iniesta É ultimato do Barcelona E tem também o Jeffrey, ali vocês viram na parte, né Aí a gente começa bem Cruzamento do Cruyff e cabeçada dele De santo, que gol Já começa aí com o nosso lindo uniforme da Joinville Games Sensacional aí o nosso novo uniforme Já começa fazendo gol de santo Espetacular Que cruzamento e que cabeçada Olha lá, milimétrica Sem chance pro Valdez Que é perebinha Não era o Ter Steg ainda Era o Valdez nessa época, o goleiro E tá lá, né O Valdez é meia boca pra cacete E ele é pequenininho Então o de santo cabeçou de boa Tirando do Valdez Fez o primeiro gol Mas, é, alegria de pobre dura pouco Já faz tempo que eu falo isso E a gente toma gol de quem? Iniesta, Messi Não, Jeffrey Jeffrey Soares Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu O Messi com a camisa 14 ali Eu vou arrumar Desculpa, eu não sabia antes de enfrentar esse cara Eu vou arrumar os números dos jogadores Dá pra arrumar isso aí Pode deixar que eu arrumo, tá Vai tá aí o Masquerano Tem a 10 Mas vocês veem de quem que eu tomo gol Davi Vilha Iniesta Fábregas Um monte de gente foda Messi e tal Que eu tomo gol do Jeffrey É complicado Mas foi um golaço Foi um golaço Baita batida ali Bateu O Bafana não teve condições ali de segurar E a gente acabou sofrendo empate aí, né, cara Mas depois Olha esse lançamento do Fábregas Pô, o Lionel Messi Ele bate de primeiro O Bafana pega bonito Só que a zaga vacila aí, mano Olha o Davi Vilha, cara Eu sei que nessa época o Davi Vilha tava voando Mas que golaço da porra Vai se ferrar esse golaço, cara Não pode ser, cara Eu tenho muito azar, cara Olha lá, foi bem Eu fiz cagada com o Chris ali O Vilha dominou de pênis E bateu de esquerda de primeira, cara Pra fazer Foi um golaço Não tem nem que reclamar do Bafana Pegou bonito na bola, cara E não acabou por aí a minha surra, não Porque o Iniesta veio ali Costurou Ih, não tem o que falar, né, cara Iniesta Velho careca Me botou pra sambar E meteu a bola no cantinho Fez 3x1 Passou A piroca A minha nádega Foi isso que ele fez Foi isso que ele fez E a gente tava perdendo Ele 3x1 Para o Barcelona Nosso primeiro amistoso Foi assim que ele acabou Foi assim que ele acabou Tomamos no rabo Tomamos 3x1 Do Barcelona Gol do Gefrem Mas pelo menos os outros foram ali Do Vidia e do Iniesta É mais aceitável A partida não foi Tão assim Unânime pro Barcelona O Barcelona não dominou a gente Completamente Mas conseguiu fazer os gols A gente fez só um lá no comecinho Com o Di Santo Infelizmente não deu, né? Saindo da partida A gente recebeu duas ofertas Pelo Beckenbauer E pelo Pablo Castilho Mas como vocês vão ver aí As ofertas foram muito abaixo Do que eles tão valendo Vale 5 mil Ficaram me oferecendo 1.300 Aí pelo Beckenbauer Eu fiquei meia Sincero que vale Eu não vou usar esse jogador mesmo Porque o Beckenbauer É um bom zagueiro reserva Então eu recebi Não vender O Castilho Eu pensei a mesma coisa Do Beckenbauer Falei Ah, como reserva Ainda vale a pena A gente não contratou ninguém Então Não vendi nenhum dos dois, tá? O que tá aparecendo aí na tela agora É a minha lista de compras Vocês tão vendo aí Que tem um monte de jogador aí Maioria brasileiro Adriano Ronaldinho e tal E eu vou mostrar pra vocês Só uma das contratações Que eu tentei fazer, tá? Mais pra frente eu vou mostrar o resto Mas essa é bem importante Porque eu tentei dar o Di Santo Pelo Adriano Eu peguei o Di Santo Que tinha acabado de fazer gol Mas eu peguei ele E falei Vamos trocar Porra, é o Adriano, né? Então eu ofereci O Di Santo Pelo Adriano Que tava no Corinthians Tá no Corinthians aí Nesse jogo E mais uma graninha ainda Pelo Di Santo E pelo Adriano Vocês entenderam É... E vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Mas antes disso Antes de saber o resultado Dessa transferência A gente vai aqui Pra nossa segunda partida Dessa vez Contra o Chelsea Vocês tão vendo aí Chelsea com o Peter Tchek Tem aí O Davi Luiz já tava aqui O Davi Luiz já tava aqui O Davi Luiz já tava aqui Do lateral direito Que o Essien Lampard Drogba Fernando Torres No auge Não é o Fernando Torres De hoje em dia não Esse aqui é o Fernando Torres Do auge Naquela época que ele foi Comprado pelo Chelsea Que ele tava jogando demais Né? Ele não jogou nada no Chelsea Mas antes ele tava jogando demais E vamos ver O que que acontece aí Nessa partida, né? Primeira bola aqui com ele De santo que tinha sido Oferecido pra venda aí Pela troca com o Adriano E Eu acho que ele me mandou Uma boa resposta aí Né? Pela oferta de troca Que eu fiz pelo Adriano, né? Ele mandou uma boa resposta Me mandou calar a boca, né? Que Golaço Foi meio escroto ali A zaga Olha a zaga Travou toda Mas Não tem o que eu falar Não tem o que eu falar Tomou foi pênalti Ali, né? Tomou um puta carrinho Escroto Acho que o Davi Luiz Que deu esse carrinho escroto aí, ó É pênalti Nesse jogo Isso aí não é pênalti Eles mandou um pênalti Mas depois na sequência Ele deu dois dribles ali E bateu forte Pra cacete Não é qualquer goleiro não É o Peter Tchek Ele foi lá E botou no cantinho Fez um a zaga, tá? Mas Não acaba aí Porque Olha o Alexandre Pato Meu Deus do céu Que grilho fenomenal Tocou por João Emanuel E o Emanuel Para Afonso Alves E Afonso Alves De canhota Que não é a perna boa Ele faz esse outro golaço Dois golaços aqui Contra o Chelsea É batida Que não é tão bonito Quanto o outro Mas essa batida aí Sem ângulo Sem nada É muito bonita Foi uma batida Bem colocada, cara Ele bateu bem demais Bateu com a parte interna Do pé Vocês vão ver, cara E botou lá na caixa Sem chance ali Pro Peter Tchek A gente faz o 2x0, cara E olha o que o Pato fez aí Roubou a bola Bonito ali No ataque Só faltou fazer chover Em cima da zaguinha Do Chelsea Driblou pro Peter Tchek Bateu pra ele Não quis nem saber Não tomou conhecimento Do adversário Fez o 3x0 3 golaços Contra o Chelsea Botamos o Chelsea No lugar dele, cara No lugar dele Nossa senhora Estupramos o Chelsea E tá aí, mano 3x0 Pato Afonso Alves E de Santo Já mandaram Recado pra gente aí Mano, você quer atacante? Acho que você não precisa De atacante não, hein, Jean? Tô achando que você não precisa De atacante, hein, Jean? É, cara Tá aí, dominamos De Santo o melhor em campo Daí Era legal nessa época Que apareceu Um negócio inscrito Embaixo, né E daí Diz que ele conseguiu Ir muito bem Nessa partida, né Aí vocês estão vendo aí As contratos que eu tentei fazer Eu tentei pegar o Gilberto Silva O Adriano lateral do Barcelona O Zé Roberto O Adriano E o Marcelo lateral esquerdo Também Não consegui nenhuma Dessas contratações, tá Não conseguimos nada Nessa primeira semana aí É E a gente vai direto Pra segunda partida Pra terceira partida do vídeo Desculpa Que é contra o Real Madrid Real Madrid de Cacilhas no gol Ela tem ali o Marcelo Que é contra o Real Madrid de Cacá Anderson Anderson é aquele mesmo Do Grêmio Tem ali também Cristiano Ronaldo E Mário Zarath No ataque Eu não entendi O que o Mário Zarath Tá ali Mas tudo bem Vamos lá Vamos pro jogo aqui Contra o Real Madrid A gente começa bem aqui Olha o De Santo Olha o De Santo Deixando a zaga do Real Madrid Pra sambar E olha o Afonso Alves Puta Se sai esse gol Logo no começo Eu já ia ficar Meu Deus do céu Eu tenho o melhor ataque do mundo Mas não Bateu na trave Bateu na trave E logo depois Veio a realidade Batendo na minha porta Que o Cristiano Ronaldo Dá esse cruzamento A gente faz meio que Uma cagada ali dentro da área Olha a sorte Que dá o Kedira Ele toca pra trás Pra acabar E eu tomo outro gol Absurdo De um cara É o Anderson Ele não é ruim Nessa época ele tava bom Até na época Que ele tava jogando Manchester United Ele tava numa fase boa Pra caramba Mas não é pra ele fazer Esse tipo de gol Que golaço Do Anderson Não tem o que eu falar Foi uma bola de sobra O Kaká bateu Bateu no joelho Ali do Thiago E o Anderson Pegou de primeira Botou a bola na caixa Não tem nem o que Reclamar do Bafana Golaço Golaço Na sequência A gente faz uma cagadinha ali O Xabel Alonso Rouba a bola Toca pro Cristiano Ronaldo E E aí Também Toma outro golaço Esse gol de Cristiano Ronaldo Não tem o que falar É o típico gol Do Cristiano Ronaldo Esse Ou não é Espetáculo Não tem o que eu falar Não tem o que eu falar Todo mundo abraçando ele Porque foi um absurdo Esse gol Que gol absurdo É uma boa Eu tô fodido Que bom que ele não vai jogar Que a gente tá Primeira divisão Ele é só se a gente for Pra Champions League E tal Ou domínio E olha só É um gol clássico De Cristiano Ronaldo Não tem o que eu falar É espetacular E não acaba por aí não O baile do Cristiano Ronaldo Que vocês viram Ele pegou essa bola aí E humilhou o Bafana Ele deu aquela Sabe quando Vou dar uma porrada Em Bafana E o Bafana Foi louco Pra tentar pegar a bola Porrada nele Ele só tirou A bola do Bafana Depois comia o cu dele E o Cacá vem Deu uma boa enfiada No cu do Cristiano Ronaldo E é foda cara E é foda Mas a gente não desiste A gente tem o Gianni Kini Ele vem Fez uma boa jogada Tocou pra ele Afonso Alves E olha o Afonso Alves Ele tendo ali Na caixa Do Cacidas Fez o 3x1 E falou pro time Vamos pra cima Vamos lá A gente consegue empate Ainda dá tempo Ainda dá tempo Aqui é Afonso Alves A gente tem o De Santo Tem o Alexandre Papo A gente tem um ataque forte Vamos Tentar empatar Olha o que eu consegui fazer Na zaga dos caras Eu já tô meio velho Então vocês vão conseguir Ainda mais Moleques Mas A realidade é outra E a gente não conseguiu A gente perdeu De 3x1 3x1 Gol do Anderson Que tá aí Com o suvaco levantado Agora baixou Esse a gente tomou um vareio Esse a gente tomou um vareio Real Madrid Jogou demais Não tem o que eu faço Não tem o que eu faço E voltando aí Nesta partida A gente consegue A primeira contatação Que é ele Luiz Suárez É isso mesmo Luizito Suárez El Pistoleiro Veio Para o nosso time E a gente ainda Mano do céu Ai 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 Que sensacional A gente também faz Duas vendas Nessa volta A gente vende A gente vende O Michael Vinnick Vocês vão dar uma olhada A gente recebeu 3 ofertas Por ele Eu peguei a mais valiosa Que era do Fluminense 1300 eles ofereceram Falei Ah foda-se Eu não uso esse cara mesmo Vamos vender Vamos dar uma diminuída Na nossa lista aí De salário E vamos Sei lá Ganhar uma graninha a mais Já que o cara Estão parados E a mesma coisa Que esse Kovacevic Aí também Vendi para o Atlético Bilbao Estou aparecendo 1900 Tá bom Para mim está ótimo Não tem problema A gente não usa esse cara mesmo Foda-se Mas está aí cara Conseguimos contratar Luizito Suárez Que ainda não é um monstrão aqui Mas já é muito bom Ele está mais novinho aqui Eu não sei se vai aparecer A idade dele aí Mas acho que tem 22 Uma coisa assim 22 está ali Ele está com a perna esquerda ali Tem muita coisa errada nesse jogo Mas eu já arrumei Já arrumei Já botei ele para a perna destra Para a perna direita Mas está aí cara A gente conseguiu contratar A nossa primeira contratação É ele Luizito Suárez Mas é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Esse aí foi a primeira parte Das nossas contratações E da nossa pré-temporada Só uma contratação por enquanto A gente vendeu dois jogadores E contratou um Mas quem a gente contratou Não é pouca merda não É o Luizito Suárez Essa se eu não me engano Foi a época que ele foi Ele estava no Liverpool Se eu não me engano nessa época Ou ele estava chegando no Liverpool É um dos dois Ou ele tinha recém chegado no Liverpool Ou ele tinha Ainda não estava no Liverpool Não lembra Me digam aí nos comentários Mas é nessa época Ele era bom para caramba já Mas não era o que ele é hoje em dia O que ele é considerado hoje em dia Se bem que hoje em dia ele está jogando mal No Barcelona A temporada dele está bem bosta Mas Vocês lembram do Luizito Suárez Jogava para caralho Na época lá do Liverpool Mas então está aí Conseguimos ele de graça Ele veio de graça A gente não pagou nada Ele estava lá como um jogador Que tinha sido dispensado Pelo time dele A gente conseguiu Pegar ele Free Sem pagar porra nenhuma Só negociamos o salário dele Sensacional Luizito Suárez Está no nosso time E é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor não esqueçam de deixar aquele Monte de joinha aqui Para ajudar a divulgação Deste vídeo E também não se esqueçam Que agora o canal é Proporcionado pela Joinville Games Vocês viram agora Está lá na camisa Do nosso Chapados FC E eles estão aí Com uma promoção De fazer um sorteio De um Playstation 4 Ou um Xbox One Quando o canal deles Chegar a 10 mil inscritos Então clica aqui No link que está do lado Da minha cabeça Aqui para você Se inscrever no canal deles Ou no card Que está aparecendo aqui em cima Para fazer o mesmo Não perca tempo Se inscreva e concorra A um Play 4 Ou um Xbox One Você escolhe Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais